Olá, graças e paz, queridos, como vão as coisas por aí? Espero que estejam bem, estejam aproveitando esse período de quarentena para buscar cada vez mais a presença do Senhor. Lá em 2 Coríntios 12, verso 10, diz assim, Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E o que eu queria te dizer hoje, através desse texto, independente daquilo que você está passando, dessa privação, desse momento de angústia, de ficar preso em casa, na quarentena, que você se sinta forte na presença do Senhor, que você possa aproveitar esse momento para se fortalecer na sua fé, para se arrepender dos seus bons caminhos, se arrepender dos seus pecados, verificar aonde Deus ainda pode melhorar você. Então, aproveite esse momento, seja forte na presença do Senhor, não entre em pânico, não entre em desespero, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, independente se temos coronavírus ou não. Nós temos o Deus, que é Criador dos céus e da terra, que nada foge do controle das suas mãos. Ele está controlando o mundo em meio a esse coronavírus, e nós precisamos nos fortalecer na presença de Ele, nos fortalecer diante da sua poderosa mão. Confie e descanse no Senhor, porque todo sofrimento vai passar, toda angústia vai passar, mas nós precisamos estar fortalecidos na presença do Senhor. Beleza? Que Deus te abençoe, querido. Um abraço! Um abraço! Um abraço!